O menino, a mais bonitinha minha é essa aqui ainda, a mais bonita é essa aqui ó, o menino foi entrar no cinema e barraram a entrada dele, ele foi na rua, busquei na mão e botou na cabeça e foi entrar, eu falei, não pode entrar, tu não tem 18, toda vez que barrava, entrava, busqueia na mão e botava na cabeça e ia, aí o porteiro, ó, eu disse, tu entrava, tu vai ter que me explicar, por que que eu, quando eu barro, tu gospe na mão, eu disse, conto, um dia atrás, eu trago no quarto da minha mãe e vi o meu pai dizer, gospe na cabeça que entra, ele pensou que eu estou no cinema, não tem nada a ver,